Boa tarde galera! E aí? De volta aí com mais um vídeo aí Chegando na cidade de Houston, Texas Essa cidade aqui Eu vou falar com vocês, isso aqui é top também Passei ali em San Antonio Tampou que eu esqueci de fazer um vídeo Agora eu estou chegando aqui em Houston Para fazer um vídeo aí Para mostrar a galera Do canal aí Essa cidade aquela É muito parecida com Dallas As cidades maiores aqui do Texas Elas são muito parecidas As montes, as escravidas E aí eu estou indo lá para Para Louisiana Como eu mencionei no outro vídeo Vou entregar a carga amanhã de manhã Está faltando um pouco Para entrar no estado da Louisiana Aí Entrega essa carga amanhã de manhã E vou lá para Flórida Lá para o norte da Flórida E entregar lá na quinta de manhã também Aí eu vou ficar parado Lá na flota na quinta E saio na sexta de novo Eu ia em casa mas é Não vai precisar não Porque A minha mulher vai lá encontrar comigo Entendeu? Nós vamos passar o dia a gente Lá na quinta Aí na sexta ela vai para casa Ficam umas 3 horas lá da minha casa Onde eu voltar Aí para não precisar ficar em casa Lá perdendo tempo No final de semana Ela vai lá A gente fica lá no hotel Lá na quinta Na sexta Ela vai para casa E eu saio de novo Entendeu? Volto lá para Califórnia O cara aqui é bruto O cara aqui trabalha mesmo Que não brinca não Tá faltando um pouquinho Deve estar uns Uns 10 milho mais ou menos Para entrar em Houston Aqui é a cidade anterior a Houston Chama Keine É uma cidade satélite de Houston É uma cidade satélite de Houston Deve estar aqui Pega a melhor imagem Tá um dia bonito aqui, viu? Quente, viu? Muito quente Quase 40 graus E aqui no Texas Sempre que eu passo aqui 80% das vezes que eu passo aqui Tá um dia bonito, tá sol Poucas vezes eu passei aqui que tava nublado ou chovendo A bandeira americana é a bandeira do Texas Pra todo lado O pessoal é patriota, né? Muita loja de venda de carros Muita loja de venda de carros O que mais tem aí? Outro tipo de business Sem imaginar esse aqui Vou botar muito Se a casa Você está aqui Fão Selas a Ser소리 A bandeira Então a Highway 10, que ela é bem no sul do Texas Aí tem a Highway 20, a Highway 30 e a Highway 40, que é a Rota 66 que passa lá no norte do Texas É, eu rodei ontem 730 milhas, hoje vai ser a mesma coisa Aí vai faltar 150 milha pra chegar lá na entrega amanhã Aí eu saio tipo lá pras 5 e meia da manhã, 7 e aí eu tô lá, porque o horário pra entregar é 8 É, esse lugar é bonito, ó Caraca, um lugar bonito isso aqui, cara Se tiver a oportunidade aí de conhecer o Texas, dá uma chegada aqui em Houston Que o negócio aqui é top da balada E essa entrada passa no centro ali, no meio do... ela corta no meio de Houston, né Então passa por dentro do centro mesmo da cidade Muito legal E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 . . . O que é isso? Bom dia, bom dia. 2.5 miles É muito business que tem Muita coisa, muita variedade Aqui você acha e procura Sim, sim Tão mais rápido aí, mas o speed limit é 60 aqui Se forne Deixa o caminhão ir à vontade, a TV está a 70 1.5, proceed 1.5, fare o caminhão Veja prete o trecho O Distrito Sedit��서 o resignão Continue on this road for 5 miles. It's the morning. It's the morning. Alright. That's how you see. The bad wise. Corona Bud Light Estrebo de bola Acredito eu Tchau, tchau. 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 Aqui já está bem perto da fronteira 4E. Tchau. 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 Espero que vocês tenham gostado do que viram Se tiver algo importante aí, nós estamos juntos de novo postando mais vídeos aí, beleza? É isso aí galera, boa tarde pra todo mundo aí Se tiver curtindo os vídeos aí, não esquece de se inscrever no canal aí, beleza? Vamos que vamos Um abraço pra todos aí, boa noite, boa tarde E é nóis, valeu!